Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os cientistas encontraram indícios de formações geológicas em Plutão, muito semelhantes com algumas formações encontradas na Terra, chamadas de penitentes, que acontecem em regiões altas e geladas. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal e um vídeo para falar de Plutão. Fazia um tempinho que a gente não falava de Plutão, mas que nessa semana saiu um trabalho publicado na revista Nature sobre simulações que foram feitas para tentar descobrir aqueles terrenos em forma de cobra, que eles chamam, terrenos de pele de cobra que tem em Plutão, o que seria, o que teria gerado aquele tipo de terreno. Para isso, os cientistas, mais uma vez, utilizaram de simulações computacionais. Eu falo para vocês aqui muitas vezes de simulações na área da astrofísica, da cosmologia, mas as simulações também são muito úteis na área de ciência planetária. Então, os cientistas utilizaram dados da sonda New Horizons, que passou por Plutão em 2015, e fizeram simulações usando modelos climáticos, os mesmos praticamente modelos climáticos que são usados aqui na Terra. A ideia deles era o quê? Era tentar retroceder no tempo e mostrar o que teria gerado aquela região de Plutão que tem a superfície como pele de cobra, como chamam os cientistas. Aqui na Terra, se você for em locais altos e gelados, por exemplo, se você for lá no platô de Chajnantor, no Chile, onde ficam as antenas do alma, existem formações lá de gelo e de neve, formações aí formadas por erosão, porque o material ao redor é erodido, que tem um nome interessante. São chamadas de penitentes. Elas têm esse nome porque elas lembram chapéus usados em procissões, principalmente na Espanha, em procissões de penitência. Alguns sacerdotes usavam chapéus que tinham essa forma. E quem primeiro descreveu essas formações e deu o nome para elas foi o Charles Darwin, quando ele esteve visitando a Argentina e o Chile, aquela região ali, Andina. Ele deu esse nome, então, para essas formações chamadas de penitentes. Por que eu estou falando isso? Porque nas simulações realizadas com os dados de Plutão, com os dados da New Horizons, os cientistas chegaram à conclusão de que aquele terreno que tem todo cheio de furinho, no passado, ele era formado por algo que lembra muito os penitentes encontrados aqui na Terra. No passado recente, os pesquisadores pensavam que poderiam encontrar esse tipo de formação nas luas congeladas do sistema solar, como Europa, Encélado, porque são formações, são formações geológicas características de regiões congeladas. A grande questão é que os cientistas chegaram a essa conclusão é que, para que você tenha formação desse tipo de feição, os penitentes, você precisa que o corpo tenha atmosfera. Sem atmosfera, você não tem essa formação. É uma formação característica da interação da atmosfera com o objeto, com a superfície do objeto. E por isso que Plutão, então, pode muito bem ter tido essas feições no passado, porque a gente sabe que Plutão possui uma atmosfera, uma atmosfera mais fina, uma atmosfera diferente, mas possui uma atmosfera. Os outros corpos que foram pesquisados até então, como Europa, Encélado, Miranda, essas luas congeladas do sistema solar, nenhum desses objetos possuem atmosfera. Então, por isso que os cientistas não encontravam esse tipo de feição. Na verdade, eles não encontram essa feição. Eles encontram evidências de que no passado existiu ali esse tipo de feição. Por isso que eles não encontram essas evidências nessas luas congeladas. E Plutão aí revelou fortes evidências de que no passado teve os penitentes. Aqui na Terra, os penitentes não são tão altos, nem são muito juntinhos um do outro, tanto que você olha, tanto que lembrava a procissão por conta disso. Porque eles eram todos juntos e a altura não era tão grande. Já em Plutão, esses penitentes podem ter chegado a 500 metros de altura e com uma separação entre 3 a 5 quilômetros. Isso aí tudo, pelo fato de Plutão ser muito mais gelado, pelo gelo ser diferente também, pelo fato da atmosfera ser diferente, a atmosfera ser mais fina, ou seja, vários fatores influenciam na formação desse tipo de feição geológica barra atmosférica. As marcas que ficaram, então, naquele terreno de pele de cobra que os cientistas chamam, as marcas que ali ficaram, com aquelas marcas, os cientistas puderam caracterizar o tamanho, a separação, a inclinação do que poderia ter sido os penitentes. E quando eles fizeram os modelos computacionais, eles viram que esse tipo de feição se encaixava muito bem com as marcas que são vistas hoje com os dados da sonda New Horizons. Embora o ambiente de Plutão seja bem diferente do ambiente da Terra, Plutão é muito mais gelado, a atmosfera é muito mais fina, é formada por gases diferentes e tudo mais, mas a interação, as leis da natureza que regem a interação da atmosfera com o ambiente, elas podem ser praticamente as mesmas. Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram os mesmos modelos climáticos aqui da Terra, modelos climáticos esses que têm as leis ali programadas, as leis da natureza, da relação ou da interação da atmosfera com o ambiente, e pegaram esses mesmos modelos e colocaram para rodar com os dados de Plutão. E por isso que eles conseguiram, então, chegar nesses resultados surpreendentes. Esse trabalho é muito interessante porque ele mostra que Plutão, até há pouco tempo, sabia que tinha um tipo de atmosfera, mas podia ser uma atmosfera muito mais rala do que ela é, na verdade, e esses dados aí mostrando que Plutão não só tem uma atmosfera, Plutão não só foi ativo num passado recente, mas também Plutão teve aí uma interação da atmosfera com o ambiente, formando feições aí parecidas com aquelas encontradas na Terra. Um trabalho muito legal, resgatando, resgatando não, né, mas dando uma outra visão para os dados obtidos pela sonda New Horizons. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês, um vídeo aí para mostrar um trabalho aonde os cientistas partiram da pergunta o que teria formado aquela região, aquela textura na superfície de Plutão, aquela textura que eles chamam ali de pele de cobro, que teria formado aquilo, e rodando os modelos computacionais, eles chegaram à conclusão que existe muitas evidências que apontam para a presença dos penitentes, os mesmos tipos de feições encontradas em regiões altas e geladas da Terra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, massacra o like, porque isso é muito importante, ajuda o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se barra space today e sciencevlogsbrasil, todos os links na descrição, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí e aí e aí O que é isso?